Boa noite. O deputado cassado Sérgio Naya está numa prisão especial no Rio de Janeiro. O voo que o levou de Brasília para o Rio foi tumultuado e tenso. A bordo, além do construtor do Palácio 2, estava um ex-morador do prédio que desabou. O avião que levou Sérgio Naya era pequeno demais para o tamanho da confusão. No mesmo voo, estava um ex-morador do Palácio 2, o prédio que desabou na Barra da Tijuca, no Rio, em fevereiro de 98. Vigiado por um delegado e um agente da Polícia Civil, Naya viajou sem algemas. O ex-deputado estava na mira das câmeras. Incomodado, permaneceu imóvel, atrás de um jornal. O advogado dele fez de tudo para impedir o trabalho dos repórteres. Por causa do tumulto, o comandante ameaçou pousar em Belo Horizonte. Não precisou. Certamente, o ex-deputado nunca leu tantas vezes a mesma página de um jornal. Diante da insistência, Naya falou para a nossa equipe. Sobre o desabamento do prédio, disse que a culpa é do calculista, acusado no processo por crime de desabamento não intencional. José Roberto Chantes, tem aí a declaração que ele que fez o cálculo, tem o recibo, tem o dinheiro que recebeu, tem tudo. Disse que é vítima de uma injustiça e se compara ao senador Luiz Estevam, investigado pela CPI do Judiciário, por envolvimento com a obra superfaturada do TRT de São Paulo. Para Sérgio Naya, as vítimas do Pálace são caloteiras. Esses pãozinhos do Pálace obteram um calote de 90% de idade de preço. Ao desembarcar na pista do aeroporto, o ex-deputado voltou a enfrentar a fúria do ex-morador do Pálace, que também desceu no Rio. Onde ele estará o chamado assassino? Sua mãe. Você vai ter que pensar sempre nisso, que você matou uma criança de 3 anos de idade? Você é um assassino. E ouvir também outros desaforos. Para, cachorro! Cachorro! Cachorro!